O processo judicial eletrônico mudou completamente o cenário do judiciário brasileiro. Um acúmulo de processos deu lugar à velocidade da tecnologia e milhões de processos saíram do papel e ganharam espaço no mundo virtual. Mas isso tudo só foi possível graças à legislação, que chegou após uma iniciativa premiada da Ajufe. Pilhas de processo agora ao alcance de um clique. De acordo com o levantamento mais recente do Comitê Gestor Nacional do Processo Judicial Eletrônico, PJE, atualmente 2.377 órgãos julgadores em 46 tribunais brasileiros utilizam o sistema. Já são mais de 5 milhões de processos que saíram do papel e ganharam espaço no mundo virtual. Isso é um caminho que não tem volta. A informatização, a adoção, por exemplo, da informática, não apenas com o editor de texto, mas com ferramentas de gestão que garantam maior eficiência e maior produtividade, isso é um caminho que nós nunca mais vamos nos afastar dele. Dos 46 tribunais que utilizam o sistema, estão o Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, 24, são Tribunais Regionais do Trabalho, 16 Tribunais de Justiça, 2 Tribunais Regionais Federais, 2 Tribunais de Justiça Militar e Estaduais, além do Conselho da Justiça Federal e do próprio CNJ. O Tribunal de Justiça de Pernambuco segue como a Corte da Justiça Estadual com o maior número de processos tramitando via PJE, 360 mil. O motivo de tanto sucesso? Redução dos custos e mais agilidade na tramitação dos processos. O CNJ tem um estudo de que entre 60 e 70% do tempo do processo é gasto com atividade burocrática, autuar, distribuir, costurar, numerar, fazer ofício, juntar petição, transitar fisicamente os autos do processo de um lugar para o outro, ou seja, com o processo eletrônico tudo isso termina. Então se é bom para o advogado, é bom para o juiz também. A Juf sempre foi a favor da informatização do processo judicial. Prova disso é que a primeira proposta aprovada pela Câmara dos Deputados partiu da associação. A Lei nº 11.419, de 2006, é considerada uma vitória para o judiciário. Pela iniciativa, a Juf ganhou da Comissão de Legislação Participativa da Câmara um selo de entidades que apresentam sugestões nacionalmente relevantes aprovadas pelo plenário da Casa. Os magistrados federais pioneiros nas iniciativas de processo eletrônico por todo o país trouxeram essa experiência para a Juf e a Juf capitaneou e encaminhou um projeto de lei para o Parlamento Brasileiro no sentido de aprovar e tornar essas medidas de informatização mais ágeis e eficientes para que fossem implantadas de forma mais rápida, produzindo sensíveis melhoras para todo o sistema de justiça. Atualmente, mais de 70% da Justiça Federal já utiliza o PJE. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que tem jurisdição nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, foi o mais recente a adotá-lo. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que compreende 13 estados e o Distrito Federal, expandiu em agosto o PJE para o Estado de Goiás e até o fim do ano adotará o sistema também nas sessões judiciárias de Tocantins, Roraima, Maranhão, Acre e Rondônia. Com a expansão realizada pelos dois TRFs, o PJE, também adotado pelo TRF 5, alcança três dos cinco tribunais federais. Onde o processo tramita pela forma eletrônica, os resultados são melhores. Em que sentido? Primeiro, em economia de custos. Em segundo lugar, economia de recursos, recursos humanos, tanto do Poder Judiciário, porque atividades que eram feitas por servidores passam a ser feitas eletronicamente. E o deslocamento dos advogados até os fóruns diminuiu, porque hoje o advogado não precisa mais ir até o fórum para tirar uma cópia do processo, verificar uma decisão judicial. Ele acessa remotamente, em casa, no seu computador, pela internet. Qualquer informação que conste no PJE, se você jogar no Google, por exemplo, não vai aparecer. Para o bem ou para o mal. O PJE é um sistema que as pessoas precisam ter acesso. Ou seja, você não vai achar nada de informação de alguém, a não ser que você acesse o PJE. Essa é a página inicial e aqui em acervo geral vão aparecer todos os processos que o advogado está vinculado. Acessar um aleatoriamente aqui. E aí vão aparecer no layout o nome das partes, os dados do processo, o número, a classe, a autuação, a distribuição, o valor da causa, o órgão que ele está tramitando. O processo que tramita via PJE, que é o processo judicial eletrônico, é um processo que já nasce eletrônico. Ele não tem nada de físico. Desde 2014, o CNJ está utilizando exclusivamente o PJE para o trâmite de novos processos. A meta é integrar todas as justiças até o fim de 2018. Com o volume de causas que tramita em todos os segmentos da justiça, hoje são aproximadamente 95 milhões de causas, a ferramenta da informatização é indispensável para que se possa encerrar processos, conduzir com celeridade processos, otimizar o emprego dos recursos humanos para a realização da justiça. Se trata de uma política de grande envergadura, talvez seja uma das maiores ações no tocante ao judiciário em todo o mundo. E busca-se uma uniformização, uma adoção efetiva do mecanismo eletrônico e para que se alcance todos esses objetivos. A meta é melhorar a prestação jurisdicional efetiva e atender o cidadão. Legenda Adriana Zanotto